Bom, e aí, como é que a pessoa pode fazer para fazer o saque então, hein? Vamos falar com a Indira Gomes? A Indira está ao vivo e traz informações para nós. Indira, muito boa tarde para você. Indira Gomes, você está na Caixa Econômica, que é o local destinado a fazer esse tipo de saque, Indira. Como é que a pessoa pode fazer para receber o benefício? Boa tarde, Joelson. Em todo o Brasil, 1,8 milhão de trabalhadores têm direito a receber o abono salarial do PIS, que é referente à indensiva privada ou do PASEP, que é de quem trabalha no setor público. Esse valor é referente ao ano de 2015 e os trabalhadores têm até o dia 30 de junho, a próxima sexta-feira, para receber esse dinheiro. No caso do PASEP, eles recebem no Banco do Brasil. No caso do PIS, recebem aqui na Caixa Econômica Federal, em qualquer uma das agências da Caixa. Eu converso agora com o gerente regional da Caixa, Raimundo Nath Andrade, para nos informar como os trabalhadores procedem para fazer esse saque. Boa tarde, Raimundo Nath. Como é que os trabalhadores podem fazer esse saque e em que locais? É o trabalhador que ainda não fez o saque do recurso do PIS, dentro do calendário de 2015, que começou ainda no ano passado e foi até o mês de março. Então ele tem ainda esse prazo até o dia 30 desse mês para fazer esse saque. E ele pode ser feito nas nossas casas lotéricas, no nosso autoatendimento, apenas com o cartão do cidadão e o número do PIS. Caso o trabalhador não tenha em mãos o cartão e essa senha, ele tem que se dirigir a uma agência da Caixa para poder fazer esse saque. E se o trabalhador não fizer esse saque, ele perde o direito a esse dinheiro? Perde essa base e esses recursos voltam para o fundo do Ministério do Trabalho. Então é dentro do calendário previsto para receber esses valores. E a Caixa tem toda uma facilidade de fazer esse pagamento, pois acredita na conta do trabalhador através da poupança da conta corrente e faz todo esse chamamento para que o trabalhador venha a sacar até o prazo limite. Inclusive, nesse momento, nós estamos passando e-mail para as empresas, estamos ligando e fazendo uma série de ações junto com o Ministério do Trabalho no sentido de garantir o maior número de pagamentos possível nessa base de 2015. Ainda faltam 6.900 trabalhadores. Esse número está dentro da expectativa? Todo ano fica esse saldo, essas pessoas que não recebem esse dinheiro? Não, está dentro da expectativa sim. E geralmente a gente chega em torno de 97, 98, nós já estamos com 95% e acreditamos que vamos superar essa marca aí do maior percentual possível de pagamento a esses trabalhadores. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? A pessoa precisa levar até a Caixa para saber, descobrir esse tipo de documento, o número do PIS, o que é que ela tem que levar para a Caixa Econômica para saber se tem direito a esse benefício. E quem são as pessoas de perfil social que costumam receber o PIS e o PASEP? O trabalhador que não tem o cartão do cidadão e a senha, como eu falei, que não tem essa condição de sacar rapidamente, se dirige à agência da Caixa, portando a documentação, que é a carteira de trabalho, a identidade, e aqui mesmo nós localizamos esse PIS e procedemos o pagamento. Tem direito a sacar, Joelson, esse benefício? O trabalhador, que no ano base de 2015, ele já tinha atingido ali 5 anos de cadastramento na base do PIS. Outra condição é que ele não tenha recebido mais do que, em média, dois salários mínimos mensais. E também tenha trabalhado pelo menos 30 dias nesse ano base de 2015. Então, essas são as condições previstas para que o trabalhador possa sacar realmente o PIS. Obrigada, então, Ramon Donato Andrade, que é gerente regional da Caixa Econômica. Lembrando que você, trabalhador que tem dúvida, pode consultar também o site do Ministério do Trabalho e Emprego para saber se tem um dinheiro a receber aí do PIS PASEP. E o prazo só vai até sexta-feira. Joelson.